Minha gente linda, estamos aqui hoje com um hit pra queimar gordura de todo mundo. Como assim, Carol? De todo mundo? É porque é pra iniciante, pra avançado. Cada um vai fazer de um jeitinho aqui pra você conseguir acompanhar a gente até o final. Inclusive, se você fala assim no meio do trino, Ah, meu Deus, tá muito difícil, tô aguentando. Aí você vai olhar pra quem tá aqui do ladinho fazendo o iniciante e vai poder acompanhar. Vai se babar. Fica aí que é pra queimar gordura. Começa esse vídeo apertando o like, gente. Por favor, não esquece. Montamos esse treino com amor, com carinho. A gente vai estar aqui, vai só junto com vocês. Então a gente merece um likezinho, tá? Aperta o botão do curtir que você não demora nada. Se você estiver vendo a gente pela televisão, pega seu celular que eu sei que seu celular tá aí do lado, entra no canal rapidinho, curte e continua vendo na TV, tá bom? Mas não esquece de curtir, tá bom? Bora lá começar então? Olha só. Dá aquela aquecida boa antes, né? Prepara seu corpo. A gente já deu uma movimentada aqui, a gente já se aqueceu. E aí o Léo vai usar dois pezinhos, que eu separei ali. O Léo vai usar dois pezinhos de 4 quilos cada. Ah, Carol, não tenho peso. Não tem problema, você pode usar o peso que você tiver. Você pode usar uma garrafinha de água, uma garrafinha de amaciante, o que for, tá? Eu vou fazer sem nada porque eu vou fazer o iniciante. O iniciante já vai ser bafo. Ela, você é menino, você que lute hoje. Achei que a gente tinha tirado no paroímpor? Não, já tá certo. Porque tem uma flexão aqui que tá do outro mundo. Por isso que você se convidou, Carol? É por isso que eu te chamei pra vir aqui hoje. Você é pessoa que fosse pra tomar café? Eu achei que a gente ia bater um papo, umas perguntas. Você ia ficar pra depois. Tá bom. Ô gente, bora começar? Vão ser 40 segundos de exercício, 15 segundos de pausa, tá? Essa é a ideia de um treino HIIT. E ele é curto também e bem intenso. A ideia do treino HIIT é essa. Intervalado, curto, intenso. Então pensa que passa rápido e vai valer a pena. Beleza? Let's go. A gente começa com qual? Escalada. Então fechou. Pro chão. Gente, soltei o timer aqui. Eu vou ficar na escalada? Palma das mãos no chão. Vou pisar atrás com a pontinha do pé. Léo vai fazer a mesma coisa, só que Léo vai fazer rapidinho. E eu vou puxar aqui, ó. Devagar. Tô no iniciante. Vou te falar da técnica que tem que tá perfeita e redondinha. Mão, cotovelo e ombro, tudo na mesma linha. Igual o Léo tá aqui. Coluna reta, não me vento de jogar aquela bunda lá pra cima. E se mesmo fazendo devagar, que eu tô aqui, ó, ficar difícil pra você, você pode fazer o quê? Botar o joelho no chão lá atrás, puxar uma perna, voltar. Puxar outra, voltar. Combinado? Só não vale parar. Pensa que é rapidinho e vai valer a pena. Os resultados vão valer a pena. Foca no resultado. Yes. Agora em pé. O Léo vai pegar o peso e eu vou fazer sem aqui pra você entender como é que vai ser. Posiciona os pés com a pontinha pra frente, os dois pés com a pontinha pra frente. Seu pé esquerdo vai pra trás e o pé direito fica aqui. Então a gente bota o outro pra, né? Pra compensar. Vai lá, ó. Afundei. Voltei. Cadê o peso, Léo? O Léo vai aqui dando saltito. Lembra, Léo? Isso. Se você quiser pegar um pezinho ainda e fazer sem saltar, tá valendo. Então, ó, afunda, volta. O Léo tá no afundo, dá um saltito pra trocar a perna. Eu acho que o Léo tinha que saltar já na hora de ir, assim, tipo assim, ó. Beleza? Vai. Já vai saltando sem parar. E a gente que tá aqui no iniciante, a gente vai mais devagarzinho. Dá até pra guardar o braço, ó. Dá até pra deixar o braço aqui, ó. Ah, e graças a Deus que tem outra perna. Não reclame. Vambora. Troca a perna, ponta do pé pra frente. Se ajeita com a postura bem bonita. Já começa no salto já, não economiza aí não. Sim, senhora. Arrasa. Levanta o peito. Prepara. Foi, ó. Desceu. Voltou. Junto com o Léo, saltando. Nossa, gente, tô com medo de levar uma pesada na cara. Desce. E volta. Eu chamo esse movimento aqui de recuo. A gente tá pisando atrás, fazendo muita força na perna que fica. Cuidado se você estiver pisando em algum colchonetezinho, alguma coisa tipo essa que a gente tá. Pra não enroscar o pé. Cuidado aí, Léo. De novo. Tô gostando. É tudo sim, senhora. Eu tô me respeitando. Só aqui também, né? Vai lá que tá quase. Desceu. Voltou. Desceu. Voltou. E agora, Léo, agachamento com salto. Pega outro pezinho. Léo vai ficar com os dois pezinhos aqui assim, ó. E a gente vai cruzar os dois braços, colocando as mãos nos ombros. Como se fosse fazer um agachamento frontal. Então, a gente agacha, sobe e fica na ponta do pé. O Léo, agacha e salta. De novo. Desce. Pegou o braço. Ah, vamos subir o braço. Yes. Ó, então agachei. Pontinha de pé. Arrebita seu bumbum como se fosse sentar num banco atrás. Lembra sempre do joelho que não pode entrar. Se você tiver no avançado, você sai do chão, ó. Volta no chão primeiro com a pontinha do seu pé. Depois é o calcanhar. Não chapa o calcanhar direto no chão, não. Tá? Então, ó. Desce. Ponta de pé. Desce. Ponta de pé. E eu quero esses dois braços aqui. Aí. Ótimo. Agora, a flexão que eu falei lá no começo. Você tem três, na verdade, quatro opções aqui. Dá pra gente pôr a mão mais pra frente, Álvaro? Tá? Ó. Projeta o corpo à frente. Se for iniciante, vai ficar aqui comigo. Só descendo. E subindo. Se não for iniciante, vai com o Léo. O Léo tá numa opção um pouquinho... Uma opção intermediária, digamos assim, tá? Que ele tá com o joelho no chão. Se você quiser pegar pra valer mesmo, vai lá, Léo. Sem joelho. Desceu, subiu. Pumba. Bateu mão. Desceu, subiu. Bateu mão. Tá? E se quiser mais leve ainda, gente, é só deixar o joelho mais perto da mão. E fazer a flexão com o bumbum lá pro alto. Tá? Assim é mais fácil. Então, bora lá. Desce e volta. Seis segundos. Tá quase. Força que tá quase. Tá acabando. Ótimo. Volta pro primeiro. A gente vai fazer a escalada. Aproveita que você tá aqui embaixo e faz a escalada. Mão embaixo do ombro. Não arreganha a mão. É diferente da flexão. Agora é mais fechadinha. Lembra, treino intervalado. Pauleira. Tem que ir já. Deu uma recuperada, já retoma. Puxa o joelho e volta. Puxa o outro. Volta. Léo vai acelerar. E quem tiver aqui comigo, no iniciante, vai fazer mais devagarzinho. Força. Vem. Puxa. Alonga. Puxa. Alonga. Quero mais. Estica esses dois braços. Precisou? Não para. Precisou? É joelho no chão. E fazendo aqui, ó. Menorzinho. Só não me abandona. Vai com tudo. Puxa. Volta. Puxa. Léo, você cansou. Quase. Força, gente. Força, Léo. Bora. Até aqui no iniciante eu tô cansando. Calcula aí. Yes. Em pé. Pega o peso. Lembra? O afundo. No recuo. Com o saltito. Então, ó. Saltou. Juntou. Saltou. Juntou. É isso. Com o braço. Pra estimular o trabalho do seu ombro também. Parecia um esquema difícil. Ou então, aqui comigo. Foi atrás. E volta. Desce. Volta. Tá vendo que eu tô no iniciante, mas eu tô fazendo com amplitude? Tá vendo que eu tô levando o meu joelho lá pertinho do chão, de verdade? É isso. Continua. Vai lá. Não tô com medo de se tropeçar. Se eu tropecar. Desce. Volta. Desce. Volta. Tá quase. Tá quase. Ih! Lá embaixo. Caramba. Léo do céu. É difícil, hein? Recupera. Vai pro outro. Vai lá. Pronto. Tá atrapalhando aí, ó. Olha ali. Não? Prepara, Leonardo. Vem. Foi. Desceu. Desceu. Voltou. Cadê o saltinho, amor? Gente, pode isso, Brasil. Léo, vamos! Ai, gente, eu vou ter que chamar o Álvaro João pra fazer. É. Ai lá, gente. Você vai salvar pra mim. Melhor deixa. Melhor Léo mesmo. Força, Léo. Aguenta. Pisa atrás. Afunda. Volta. Tá quase. Vamos! Ih! Dez segundinhos, Léo. Dez segundinhos, gente. Desce, 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 desce. Volta mais um, mais um. Isso. Respira. Pega o outro pezinho. Cruza os dois braços. É o último, gente. Pra fechar bonito aqui. Não! Depois sem flexão ainda. Em pé é o último. Cruza os dois braços. Levanta os cotovelos. Arrebita o bumbum pra trás. Desce, ponta de pé. Desce, ponta de pé. O que eu faço? O braço que dá. Desce, ponta do pé. Mudar. Vai. Faz aí. Gente do céu, faz dois, já cansa. O outro tava na paz de Deus. Embaixo, em cima. Lembrando que a gente cai no chão sempre com a ponta do pé primeiro. Apoiando. Embaixo. Ixi, agora vai ter que fazer uma troca aí, né, Alva? Continua. Foi. Flexãozinha pra fechar com chave de ouro. Agora sim. E a gente termina, tá? Afasta os dois braços. Agora as mãos afastadas. Opção com o joelho no chão. Indo e voltando direto. A opção mais intensa com o Léo. Dando palma no alto. Ou você pode deixar mais fácil puxando o joelho mais perto das mãos de bumbum alto. Ou ainda mais difícil, sem joelho aí. Vai? Manda umas duas aí, sem joelho. Foi. Aguenta. O chão escorrega aqui, né? Ai, tá bom, Léo, que eu não quero que você fique sem dente. Imagina? Três, dois, um. Uhul! Nove minutinhos de treino. E aí? Você que pegou mais pesado? Caraca! O que você tem a dizer? Olha, é avançado. Ô, gente, nove minutos de treino. Tem gente que fala, ah, mas nove minutos de treino. Hit é isso. Se você conseguir fazer um hit de 20 minutos, não é mais hit. Já é, é um treino aeróbico. Um hit é isso. É um treino intervalado de alta intensidade. Pra ele ser de alta intensidade, ele tem que ser curtinho. E os intervalos são entre os exercícios. Então, essa é a ideia. Você fazer um treinão, pá, pesado, porreta, pra aquele dia que você não tem tempo de nada. Você tá na correria, você fala, ah, não vou treinar. Vai, treina de nove minutos que vai arregaçar aí. E o legal, o hit, ele tem a comprovação científica de que você acaba de treinar por 48 horas, você fica ainda queimando calorias. Então, é até engraçado, né? Você para, senta no carro, você tá suando. Você tá lá, não sei onde, você continua suando, parece. Então, esse é um estímulo muito legal pra você dar pro seu corpo, principalmente nos dias que você tá aí de correria. Fechou? Então, já salva esse vídeo pros dias de corre. É esse treino que você vai fazer. Agora, vai lá, toma um banhão. E se tiver mais tempo, você pode voltar esse vídeo e fazer ele inteiro. Ou então, seguir algum outro treino aqui no nosso canal, mais específico pra alguma parte do corpo, alguma coisa que você quer que seja o seu objetivo. Fechou? Vou deixar aqui na lateral essas opções. Deixa seu comentário, não esquece de contar aqui o que você achou, se você fez o iniciante ou o avançado. Se alguém me acompanhou aqui, se alguém me falou, agora eu sei o que o Leandro tá passando, gente. Se alguém teve que passar a bola e fazer o iniciante no meio, conta aqui pra gente, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.